Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Quase 4.500 novos médicos começam a trabalhar no SUS a partir do mês que vem. 24 estados e o Distrito Federal ganham centrais de interpretação de libras para atendimento a pessoas com deficiência auditiva. Quase 6 milhões de reais vão ser investidos no combate ao tráfico de pessoas. O Notícias da Semana começa agora. Quase 6 milhões de reais vão ser investidos no combate ao tráfico de pessoas. O valor foi anunciado nesta semana durante o lançamento do segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico. O plano prevê a capacitação de profissionais, ampliação de postos de atendimento em fronteiras e dos serviços de atendimento por telefone. O segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas cria um grupo de monitoramento e avaliação composto por 17 órgãos federais, como o Ministério da Justiça, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Direitos Humanos. Entre as metas do plano estão o maior diálogo com países vizinhos sobre o combate ao crime organizado, assistência jurídica a todas as vítimas identificadas como traficadas e instalação de mais 10 postos de atendimento em cidades brasileiras de fronteira. Para a nova rede, serão investidos quase 6 milhões de reais, incluindo a capacitação de 400 agentes. O governo ainda vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para punir com mais rigor os autores do crime de tráfico de pessoas. Hoje você tem a tipificação do tráfico de pessoas mais vinculado à exploração sexual. E o tráfico de pessoas hoje assume uma amplitude maior do que a exploração sexual. Então a ideia é modificar a lei para que nós possamos ter uma abrangência da tipificação maior e, claro, estarmos instrumentalizados legalmente para fazer esse enfrentamento. De acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça, entre 2005 e 2011, 475 vítimas do tráfico internacional foram identificadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Desse total, 377 pessoas sofreram exploração sexual. No mesmo período, a Polícia Federal registrou 157 inquéritos contra envolvidos com tráfico internacional para fins de exploração sexual. Apesar da exploração sexual ser o caso mais frequente, outras finalidades, como trabalho escravo, doméstico, de crianças e retirada de órgãos humanos, também preocupam as autoridades. Isso significa uma atenção, além da criança e adolescente e das mulheres, que é uma atenção que nós já estamos tendo no Brasil com o Disque 180 e com o Disque 100, hoje nós estamos atentos também à situação de populações vulneráveis, como a comunidade LGBT, os transexuais, travestis, pessoas que estão vulneráveis. E o trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, questão dos migrantes, pessoas não só que saem do Brasil ou brasileiros que são traficados, mas pessoas que vêm de outros países para cá. Para enfrentamento do tráfico de pessoas, o governo considera essencial o aumento do número de denúncias que podem ser feitas, por exemplo, pelo Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou pelo Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos. O plano lançado também prevê a ampliação do Disque 100 e do Ligue 180, inclusive no exterior. Através do 180 e das ligações ao 180 e ao Disque 100, é que nós começamos o processo de desbarateamento das quadrilhas e as prisões. Então eu tenho chamado e insistido para as pessoas, a população brasileira, denunciar. E fique atento aos números de denúncia. Além do Disque 100 e do Ligue 180, existe também o Ligue 180 Internacional. Na Itália, o número é 800-172-211. Em Portugal, 800-800-550. E na Espanha, 900-990-055. Permitir que pessoas com deficiência auditiva possam ter acesso aos serviços públicos. Este é o objetivo da Central de Libras, que estará presente em 24 estados brasileiros, garantindo atendimento de qualidade por meio de serviços de tradução e intérpretes da língua brasileira de sinais. No Brasil, existem aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Pessoas que enfrentam dificuldades em atividades simples do dia a dia, como o agendamento de uma consulta médica ou atendimento bancário. Foi pensando em facilitar o acesso destes cidadãos aos serviços públicos que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou a Central de Libras. Essas centrais de Libras serão implantadas em todos os estados e elas serão justamente uma central, onde pessoas que são intérpretes da língua brasileira de sinais estarão à disposição de pessoas com deficiência auditiva que farão um agendamento, farão um contato via internet ou presencialmente para irem ao médico, para um serviço público, para justamente conseguirem conversar sobre aquilo que é a sua necessidade com as pessoas de um modo geral. A princípio, 24 estados e o Distrito Federal vão receber as centrais de Libras. Em Brasília, a ministra Maria do Rosário se reuniu com os gestores estaduais para formalizar o termo de doação das centrais. Cada estado tem até 120 dias para colocar o serviço em funcionamento. Nós estamos repassando aos estados 37 centrais, alguns estados receberão três, outros receberão duas e outros estados menores, isso visto de acordo com a quantidade de pessoas com deficiência auditiva, receberão apenas uma central nesse primeiro momento, essa é a primeira fase do projeto. A central, ela conta com computadores, com serviço de comunicação via imagem e via som, equipamentos de telefonia e um veículo que contribuirá para o atendimento em logo. Iniciativa do plano Viver Sem Limite, a central de Libras vai permitir que milhares de pessoas com deficiência auditiva tenham autonomia para serem diferentes. E agora essa pessoa que de fato é diferente, diferente de você, diferente por ser gente, apenas quer por direito, respeito, sem preconceito, que lhe tratem igualmente. É só isso que se quer, né? A expectativa é que cada central de Libras atenda cerca de duas mil pessoas por mês. Mais de nove milhões de estudantes de escolas públicas de todo o país vão receber a visita de agentes de saúde para identificar casos de verminoses e ranceníase. A ação começa no próximo dia 18 e vai até o dia 22 de março. A ideia é aumentar o diagnóstico precoce e identificar onde essas doenças ainda são frequentes. A campanha prevê a distribuição nas escolas de medicamento contra verminoses a mais de nove milhões de crianças entre 5 e 14 anos. O infectologista da Alcide Albuquerque explica que o remédio combate vários tipos de parasitas. Esse comprimido é um comprimido eficaz, ele é polivalente, ele pega uma série de vermes e pega uma série de vermes em vários momentos. As mães mais antigas devem lembrar que a gente às vezes tinha alguns remédios que se fazia dois ciclos. Então, fazia o remédio hoje e repetia daqui a uma semana, dez dias, que era para pegar o verme adulto hoje e o verme que crescia de novo. Então, esse remédio não tem esse problema. Ele mata não só o verme adulto, como também o ovo. Cidades onde há acúmulo de lixo e saneamento básico ineficaz são o foco da campanha. É o caso aqui da Estrutural, comunidade que fica a 15 quilômetros de Brasília. Segundo o Ministério da Saúde, o contato com o solo e a água contaminados é uma das principais formas de transmissão de verminoses entre as crianças. As verminoses são muito comuns em crianças, principalmente crianças que vivem em condição sanitária inadequada. Porque a criança anda descalça, a criança brinca e pega na terra e depois leva a mão à boca. Edirlene Pereira tem nove filhos, é catadora de lixo e mora na Estrutural há seis anos. Ela já perdeu as contas de quantas vezes lidou com verminoses dentro de casa. Eles têm verme frequente, faço tratamento, mas não dá. A minha bebezinha também, de dois anos, ela está com diarreia, de outro dia para cá, que ela melhorou a diarreia. Além das verminoses, a campanha também atua no combate à ranceníase. Entre os principais sintomas das verminoses estão anemia, perda de peso, dores abdominais, sangramentos e diarreia. O contágio se dá ao ingerir água ou alimentos contaminados, comer frutas, verduras ou legumes crus e mal lavados, andar descalço em lugares contaminados com fezes. Para prevenir, é preciso lavar as mãos com água e sabão, cortar as unhas, andar sempre calçado, beber água filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos antes de comê-los. Já os sintomas da ranceníase são manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na pele, diminuição da sensibilidade e dormência nos pés. A transmissão se dá pelo contato prolongado com alguém que tem a doença. O diagnóstico precoce é a principal forma de combater a doença. Além de tratar aquela criança, nós também vamos examinar a família dela, a vizinhança dela, buscando identificar outros casos e com isso a gente acelerar a redução da ranceníase e ainda mais no nosso país. Médicos mais perto da população. O programa de valorização do profissional da atenção básica, Provab, selecionou quase 4.500 novos profissionais da saúde para atuarem em regiões mais pobres do país. Em troca, eles vão receber bolsa de estudo e se especializar em saúde da família. Levar atendimento de qualidade para a população nas cinco regiões do país. Para isso, 4.392 novos médicos foram selecionados na segunda edição do Provab. Eles vão atuar em 1.407 municípios, quase metade na região nordeste. Para incentivar os médicos a trabalhar nas regiões mais afastadas e pobres do país, além das periferias dos grandes centros urbanos, o Ministério da Saúde vai pagar uma bolsa de 8 mil reais por mês durante o período de um ano. Esses profissionais da área da saúde também vão ter outras duas vantagens. Poderão se especializar em saúde da família e ter pontos na hora de fazer a residência médica. Esse programa faz com que esse profissional médico, se ele ficar durante um ano cumprindo o seu trabalho, atendendo bem a população, com supervisão feita pela universidade, na hora que ele for escolher uma especialidade médica, ele ganha pontos nessa prova. Não se faz saúde sem médico. E temos um profissional médico, de forma permanente, cumprindo horário, nas unidades mais pobres, nos bairros mais pobres e nos municípios do interior do país, com acompanhamento de universidades de formação, acreditamos que vai melhorar a qualidade do atendimento médico nessas regiões. 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira, dependem do Sistema Único de Saúde. Este médico está pronto para os desafios. É uma busca, porque a gente vê as emergências dos hospitais públicos sempre lotadas, e a grande maioria daria para ser resolvido nessas unidades básicas de saúde. Então, será uma facilidade que a população vai encontrar, de um atendimento médico, de um acompanhamento a longo prazo, onde a gente vai estar conhecendo o paciente, a história do paciente, os fatores do meio da sociedade que vai interferir na saúde dele, e a gente pode agir a longo prazo. Este ano, o Ministério da Saúde vai investir 35 milhões de reais nas bolsas do Provab. O trabalho dos médicos será supervisionado por universidades e hospitais de ensino, credenciados pelo Ministério da Educação. E também, para melhorar o atendimento prestado pelo SUS, as unidades básicas de saúde e as unidades de pronto atendimento estão recebendo mais investimentos. Confira na reportagem de Leandro Alarcon. As unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas, fazem parte da rede Saúde Toda Hora, e tem como objetivo desafogar urgências dos hospitais do SUS e reduzir o tempo de espera por atendimento. As UPAs são classificadas de acordo com a capacidade de atendimento. Só essa aqui onde estamos, uma das maiores, tem capacidade para atender uma região com até 300 mil habitantes. São cerca de 400 atendimentos todos os dias. Antes, o paciente tinha um lugar somente para procurar quando passava mal, que eram os prontos-socorros dos hospitais. Então, o que acontecia? Muitas vezes, um município ou um lugar não tinha um hospital, por exemplo, e ele passava mal de madrugada, e onde ele procuraria tecnologia, um atendimento rápido? Então, foi idealizado a unidade de pronto atendimento, que é como se você tivesse recortado uma terapia intensiva, uma enfermaria e colocado dentro da comunidade. Aqui, o atendimento, graças a Deus, está sendo muito bom. O UPA aqui entende a pessoa muito bem. E o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, está investindo na melhoria dessas unidades. São R$ 520 bilhões para a construção de 220 UPAs. 62 devem ficar prontas ainda este ano. Não basta a gente ter uma atenção básica perto da casa das pessoas, resolvendo a maior parte dos problemas. É importante que quando essas unidades básicas estiverem fechadas, ou quando tiver um problema que excede a capacidade de resolvibilidade dessa unidade básica de saúde, a gente conte com as UPAs. Então, articular uma expansão, uma construção de novas UPAs a essa melhoria da qualidade da atenção básica é fundamental para a gente ter um sistema que atenda a maioria da população e os seus maiores problemas. Casos mais simples são tratados nas unidades básicas de saúde. As UBS são responsáveis por receber o cidadão que quer, por exemplo, fazer uma consulta no dentista ou tomar alguma injeção. Essas unidades também vêm recebendo investimentos. Mais recursos vão ser destinados em 2013 e 2014. Devem ser construídas mais 1.200 unidades. 5.000 devem ser ampliadas e outras 4.000 reformadas. O dinheiro faz parte do programa de requalificação de UBS. Na verdade, o que está acontecendo, então, é mudar a cara da atenção básica. As unidades básicas de saúde no país, que precisam ser reformadas, serão reformadas. As que precisam ser ampliadas, serão ampliadas e teremos uma expansão de mais de 4.000 novas unidades básicas de saúde. Mais recursos também para os Centros de Especialidades Odontológicas, que oferecem serviços de tratamento de canal, cirurgia, implante dentário e diagnóstico de câncer de boca. As unidades de saúde foram incluídas no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade. O país conta hoje com mais de 22 mil equipes de saúde bucal, cobrindo 88% dos municípios brasileiros e quase mil centros de especialidades odontológicas, além de laboratórios regionais de próteses e unidades odontológicas móveis. São mais de 62 mil dentistas atuando no Sistema Único de Saúde. Para melhorar a qualidade do atendimento da população, os cerca de mil centros de especialidades odontológicas que oferecem serviços como tratamento de canal, gengiva, cirurgia, diagnóstico de câncer bucal e colocação de implantes, passam agora a fazer parte do Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade. O município que aderir ao programa poderá receber mais recursos do Ministério da Saúde se cumprir os padrões de qualidade. E ainda falando em saúde, caiu o número de casos graves e de mortes causadas pela dengue entre 1º de janeiro e 16 de fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2012. O número de casos da doença, no entanto, aumentou. Nas primeiras sete semanas de 2013, houve redução de 44% nos casos graves de dengue e caiu em 20% o número de mortes pela doença. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, aumentou o número de casos notificados. O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira mostra que só em 2013 foram mais de 204 mil registros da doença. No mesmo período do ano passado, foram 70 mil. Uma das questões que contribuem para o aumento de casos em algumas regiões é exatamente a circulação do dengue tipo 4. Ele já está no Brasil desde 2010. Ao longo do ano de 2012, ele ampliou a disseminação em vários estados e hoje a gente encontra o dengue tipo 4 em todos os estados do país. Em alguns desses estados, alguns municípios, a circulação desse tipo de vírus contribuiu para o aumento do número de casos. Segundo o Ministério da Saúde, oito estados registraram 84,6% dos casos de dengue. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo. Para se ter uma ideia, a taxa de incidência da dengue no Brasil nesse período foi de 105 casos para cada 100 mil habitantes. No Mato Grosso do Sul, esse índice foi 15 vezes maior. Segundo o Ministério da Saúde, o período epidêmico da dengue vai até o mês de maio. O levantamento mostra que em janeiro, 267 municípios estavam em situação de risco e que é preciso aumentar as ações de prevenção. Nós estamos no começo do período de transmissão epidêmica. Vai até maio essa forte luta contra a dengue. Então é um momento de forte alerta, alerta naqueles oito estados que tem maior concentração de casos até esse momento. Mais de 83% dos casos estão em oito estados. E muito alerta dos demais estados e municípios que têm a presença do mosquito e que podem desenvolver o número de casos a partir dos próximos meses. Sobretudo a região nordeste do país. O levantamento também revela a importância da conscientização da população. Mais de 30% dos focos do mosquito estavam em área domiciliar, ou seja, dentro das casas. O restante, em locais onde havia armazenamento de água e em áreas de acúmulo de lixo. No ano passado, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, cresceu 0,9% na comparação com o ano anterior. Em valores, o PIB passou dos 4 trilhões e 400 bilhões de reais em 2012. O destaque positivo foi para o setor de serviços, com crescimento de 1,7%. Os números foram divulgados esta semana pelo IBGE. Embora o resultado tenha ficado abaixo das expectativas, o que nós observamos é que houve uma aceleração da atividade econômica ao longo do ano. Uma nítida recuperação da economia brasileira em 2012. Nós tomamos muitas medidas no ano passado e no ano retrasado que ainda vão surtir efeito. Por exemplo, a redução do custo da tarifa de energia elétrica só entrou em vigor no final de janeiro. Então, ainda as empresas e os consumidores estão começando a se beneficiar dessas medidas. E em 2014, todos esses investimentos estarão em plena atividade, dinamizando a economia brasileira. E também nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A unidade faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que vai investir quase R$ 8 bilhões em tecnologia para a construção desses equipamentos. Além da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, a cidade também vai contar com o estaleiro, que deve ficar pronto em 2014, e uma base naval que deve ser concluída em 2017. O primeiro submarino convencional deve ser entregue daqui a quatro anos. E também no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou o Hospital Municipal Evandro Freire. A unidade, localizada na Ilha do Governador, conta com 120 leitos e uma central de emergência para pacientes graves. Tem capacidade para realizar 6 mil consultas, 200 cirurgias e 450 internações por mês, em várias especialidades, principalmente na área de ortopedia. Ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração do Museu de Arte do Rio, que já conta com um acervo de mais de 900 obras. E até 2016, o Brasil vai receber R$ 3,8 trilhões em investimentos. São cerca de 30% a mais de recursos, se comparado com o período anterior, de 2008 a 2011. O anúncio foi feito nesta semana, durante a primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do ano, o Conselhão, criado há 10 anos. Os valores destinados à merenda escolar vão aumentar este ano para garantir alimentação saudável a cerca de 44 milhões de alunos da rede pública de ensino. Para receber o dinheiro, as prefeituras devem fazer a prestação de contas dos gastos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, até o dia 9 de março. Aqui, nesta escola pública de ensino especial, as panelas vão muito cedo para o fogo. A merendeira Maria Antônia faz isso há mais de 20 anos, com a dedicação típica de mãe. Dedicação que a levou a conhecer o gosto de cada um dos 122 alunos da pré-escola. Arroz, feijão, carne, peixe, galinhada, né? Esse tipo de comida que eles gostam. Hoje, o prato é peixe com arroz salpicado de cheiro verde, cultivado na horta da própria escola. O cardápio é definido por Maria Antônia com a ajuda da administração, baseado nos alimentos enviados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas com adaptações para agradar os alunos. O cardápio vem pronto da Secretaria de Educação, só que nós fazemos adaptação, até mesmo porque nós temos crianças especiais aqui. Então, tem criança que recebe um alimento pastoso, e aí precisa ser feita a transformação pela própria merendeira, né? E cada criança tem uma maneira diferente de você lidar. Com criatividade, boa vontade e dedicação, a escola busca oferecer uma alimentação saudável com a ajuda de produtos colhidos da horta orgânica cultivada no fundo da escola. Aqui na escola, a gente tem a sorte de ter uma horta orgânica que nos favorece essa alimentação. Ela complementa a alimentação que a Secretaria de Educação nos oferece no dia a dia. Então, com isso, a gente vai tentando suprir as necessidades diárias de alimento de cada uma das nossas crianças. No ano passado, foram investidos 3 bilhões de reais na merenda escolar. Para este ano, os recursos previstos são de 3 bilhões e meio para atender cerca de 44 milhões de crianças da rede pública em todo o país. Para que esses recursos sejam repassados às escolas, é preciso que os municípios prestem contas da alimentação escolar até o dia 9 de março. Dos mais de 5.500 municípios do país, até agora, 1.400 prestaram contas. A legislação e a resolução diz o seguinte, que aqueles que não prestarem contas, eles inicialmente serão informados, receberão a comunicação de que não foi prestado conta, tem um prazo para que eles possam prestar conta de 15 a 30 dias e a partir daí será suspenso. E o significa que eles têm que prestar conta, porque senão os municípios e o Estado ficam sem receber o recurso da alimentação escolar. Outras informações sobre alimentação escolar estão neste site que aparece na sua tela. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto